Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Instante Indiscreta e nesse vídeo eu vou encerrar as minhas leituras do mês de setembro. O quarto livro que eu li este mês, fazendo parte do projeto A Comédia Humana, é o primeiro título desse sexto volume, ainda fazendo parte de estudos de costume e cenas da vida provinciana. E o primeiro título que temos aqui é O Conchego de Solteirão, o volume é o título maior dessa coletânea, essa guarda de capa bem bonitinha. Ele faz parte da trilogia O Celibatário, juntamente com Pierretti por editores, que foram os dois últimos vídeos, os dois últimos títulos que eu li da Comédia Humana. Esse livro aqui, O Conchego de Solteirão, ele foi publicado em 1843 e ele se passa em Paris, parte na província, numa cidade chamada Isodan, até no Google Imagens, parece uma cidadezinha medieval bem bonitinha, mas a trama vai girar em torno de uma disputa por uma herança. Então a gente tem dois irmãos, a Ágata e o Jean Jacques Rouget. A Ágata se casa com alguém que o pai não aprova, então ela é deserdada, mas ela não está nem aí, ela se casa feliz da vida, vai viver sua vida lá em Paris. Tem dois filhos, o Felipe e o José Bridot, e vai mostrando a vida dela ali, sem nunca ter pensado ali nessa herança. Até que seus filhos crescem, um deles, o mais velho, é o José Bridot, que é pintor, já apareceu em outras obras da Comédia Humana, e retrata ali a vida de um pintor em começo de carreira, tentando se posicionar ali em Paris, ganhar sua vida como pintor, as dificuldades. E o mais novo, que é o Felipe, ele é militar, e a França nessa época está vivendo sob o regime dos Bourbons, então ele é bonapartista, e os bonapartistas não estão lá no auge da glória nesse momento. Então o Felipe está vivendo uma situação ali difícil. E ele é o queridinho da mamãe, e como na grande maioria dos casos, principalmente da literatura, o queridinho da mamãe nem sempre se dá bem, né? Então ele não ganha dinheiro, mas ele está sempre jogando, está sempre gastando, e ele vai que vai dilapidando todo o dinheiro da família. Até que a mãe, se vendo ali praticamente na miséria por conta do seu filho, mas sem coragem de dar um basta, ela resolve voltar para a Isodã e tomar parte ali, requerer a sua parte ali na herança do pai, que a essa altura já tinha morrido. Mas quem vai ali lutar para conseguir essa herança é o seu filho ali, o queridinho Felipe, e ele é o grande personagem ali da história. Ele é extremamente frio, ambicioso, ardiloso mesmo, então vai mostrar ali como ele vai conseguir, o que ele vai fazer para conseguir essa parte da herança. E ele vai ter como adversário alguém ali, um adversário à altura na pessoa do Max e da sua amante Flora, né? Então vai ser o embate ali entre os dois, e no final tanto faz quem vence, porque nenhum deles presta, né? O livro é interessante porque tem várias, tem algumas características autobiográficas. O José Bridou, que é o pintor, seria meio que um pouco a história do Balzac, porque o Balzac ele tinha um problema com a mãe, porque ele nunca conseguiu, ela sempre teve o queridinho ali, que era aquele irmão que não deu nada, e ele sempre se revoltou porque a minha mãe não reconhece o gênio que eu sou e ele era sempre preterido ali. Então a gente vê um pouco desse pintor ali, um pouco do Balzac na figura desse pintor e do seu irmão no Felipe, né? Então, ah, e o Max, que é o oponente do Felipe, ele era uma espécie de, uma espécie de vândalo, e ele liderava um grupo chamado Cavalheiros Arroaceros, Cavalheiros do Crime, alguma coisa assim, que eram jovens que saíam à noite pela madrugada ali em Paris e iam saquear, promovendo saques, vandalismo, coisas assim, né? Então, e esse grupo, ele realmente existiu ali na França, né? Só pra vocês terem uma ideia do estilo do Balzac, o Balzac, o estilo dele é muito novelesco, tá? A Marcia uma vez falou que se ele vivesse hoje em dia, ele seria disputado a tapa por essas redes de novelas, porque esse começo mostra bem isso, tá? Em 1892, a burguesia de Isodan contava com um médico chamado Rougi, que era tido como um homem muito mal. No dizer de alguns atrevidos, fazia muito infeliz a esposa, embora essa fosse a mulher mais bela da cidade. Então, a gente vê ali o tom de novela, o malvado, e a esposa toda boazinha e linda, né? Ah, essa parte eu achei engraçada, né? A mãe toda preocupada ali que o filho tava pintando, né, com artistas nus. Ah, a senhora não sabe o que se passa nessas salas de pintura. Os artistas têm lá mulheres nuas. E a vovozinha responde. Mas eu acho que eles acendem a estufa. E essa última frase que mostra bem como era a mentalidade de trabalho na época, né? Vejam só. O avô fala para o neto, dando um castigo pra ele, né? Então, é o avô, o maior castigo que ele encontrou pro neto arroaceiro foi fazer ele estudar direito, né? Pra gente ver como era visto o trabalho naquela época, né? Acho que o negócio era viver de renda mesmo, não fazer nada. Bom, depois eu concluí o mês lendo três dessas HQs da coleção gráfica MSP. Eu fui comprando ele enquanto elas eram lançadas e nunca queria. E agora eu tô lendo uma por dia e sempre pra encerrar o mês. Eu li o Piteco, em Gá, por esse artista aqui, o Chico. Eu nunca gostei muito do Piteco, mas eu gostei muito dessa história. Gostei muito do enredo. Ele vai mostrar aqui nessa HQ, ele mistura vários elementos ali do nosso folclore com aquela realidade da seca ali que o Nordeste vive, né? Então, colocando ali os nômades, os homens das cavernas tendo que sair da região ali. Então, eu gostei muito do enredo aqui dessa HQ. Tô lendo mais ou menos nas sequências que foram publicadas. Depois eu li o Astronauta Singularidade, do Beirute. Esse aqui é outro personagem da Turma da Mônica que eu nunca gostei muito, mas eu gosto dele nessa releitura. Eu gosto dessa coisa dele ser um homem angustiado com essa coisa da solidão. Eu acho legal. Mas essa história aqui foi a mais fraquinha que eu li até agora porque eu achei muito clichêzenta, né? Então, ele vai lá numa missão espacial e tem um oponente, uma pessoa que vai, que é um grande vilão de uma superpotência e vai tentar lhe sabotar a missão em prol dos seus interesses econômicos. Então, eu achei meio batido isso aí. Agora, a que eu mais gostei até agora, essa aqui, foi a minha preferida, foi Penadinho, né? Sempre gostei da Turma do Penadinho, mas essa aqui, a história tá muito original, ela conseguiu trazer uma surpresa no final. O Muminho é o mais fofo daqui e a história eu achei muito original, né? O Penadinho, ele tem a namoradinha dele lá que é a Alminha e aí eles recebem a visita da Segonha dizendo que a Alminha vai reencarnar. Aí ele fica desesperado porque ele nunca conseguiu dizer que ama a Alminha, né? Então, muito fofinho isso aqui. Eu gostei tanto da história, essa folha de guarda achei linda, tanto da história, das cores e também do enredo, assim. O que eu li até agora, essa aqui foi a minha preferida. Então, é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de setembro. Deixem aí nos comentários se conhecem alguma dessas obras e vamos falar sobre as leituras. Até a próxima. Pernadinho, Pernadinho, das histórias do além É um fantasma amiguinho, não dá susto em ninguém Pernadinho, Pernadinho, mora lá no centro